Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o fim da linha para o cartão Black Genial. Pois é, não aguentou a pressão? Caiu fora? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. Você pode falar comigo por e-mail, Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias. Um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp. Promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Pois é, gente, um cartão que chegou com tudo das corretoras. Um cartão maravilhoso, genial, Black. Pois é. Só para que você entenda sobre o cartão, ele chegou aí no mercado com acessos ilimitados para o titular, para os adicionais e para convidados ilimitados. Foi uma surpresa na ocasião, porque só com 50 mil reais, você poderia ter o cartão e ainda acessos ilimitados à vontade nas salas VIP, comer, beber de graça com o seu cartão, pois ele não tem anuidade. No entanto, a Genial aí, após seis meses de lançamento, ela fez a primeira mudança. Os clientes, logicamente, estavam abusando dos acessos ilimitados do cartão da Genial. Já mostrei para vocês que tinha pessoas usando em dois, três meses aí, 70, 80 acessos em restaurantes. E a Genial foi lá e cortou fora os convidados do cartão, mantendo então somente para o titular e para os adicionais. Três meses após o lançamento dessa mudança para convidados, hoje, dia 5 de novembro de 2024, chega a seguinte informação. Veja. Olá, Fernando. O Fernando é um dos nossos membros do canal. Estamos passando aqui para informar que, a partir do dia 5 de dezembro, o benefício de acesso à sala VIP será atualizado. Veja como ficará. A partir dessa data, você terá oito acessos gratuitos por ano, compartilhado entre o titular e os adicionais e acompanhantes. Para ter direito à gratuidade, você precisa ter gasto médio de R$ 6 mil no cartão nos últimos três meses ou gasto de R$ 20 mil na última fatura ou R$ 200 mil investidos na Genial nos últimos três meses. Queremos que você continue aproveitando os benefícios como todo conforto. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. Ou seja, a partir do dia 5 de dezembro, o cartão passa a ser limitado e não mais ilimitado. Hoje é dia 5 de novembro, ou seja, 30 dias de divulgação conforme as regras do Banco Central para que os clientes se adequem à nova mudança do cartão Black da Genial. Vai ser também um cartão que vai ter uma quantidade acima da média do mercado, porém, passa a ser um cartão mais comum, como acontece com alguns bancos digitais e alguns bancos tradicionais. Oito acessos é acima dos normais, que é dois, quatro acessos, seis acessos. Ele vai ter oito. Mas as regras para usar o cartão começam a ganhar corpo no mercado do Brasil. Só para eu ter uma ideia, a XP foi pioneira em colocar regras para usar a sala VIP com o seu cartão XP One e XP Visa Infinity. Para que você consiga usar dois ou quatro acessos na XP Visa Infinity ou One, você precisa ter um gasto mensal de R$3.000 por fatura, tanto o titular quanto os adicionais. No caso da XP, ela permite que você use tanto o titular quanto os adicionais. No caso da XP One, dois acessos cada. No XP Visa Infinity, quatro acessos cada. Já no BRB Dux, foi o segundo banco a trazer essa modalidade, onde que a partir do dia 15 de novembro agora, os clientes do BRB, todos os cartões Black e Infinity, incluindo o Dux, precisam ter um gasto mínimo de R$5.000 por fatura, para que o cliente consiga usar a sala VIP do BRB. E também os adicionais precisam ter um gasto de R$3.000 por fatura, para que consigam usar a sala VIP do BRB. E a Genial traz agora essa mudança drástica para os seus clientes. Em menos de um ano, levaram muitos clientes, muitos investimentos para a corretora Genial, e em menos de um ano, a Genial faz três alterações no seu cartão Black, deixando todo mundo aí chateado com a corretora. Vai, mais uma vez, a Genial coloca, como todos os outros bancos vêm fazendo, que agora é uma regra de gastos para poder usufruir dessa sala VIP. Vai impedir que aquelas pessoas, hoje, que abusaram do cartão, e que abusam dos cartões ilimitados, continuem usando. Ou seja, é um cartão que era maravilhoso quando foi lançado, passa a ser um cartão que não tem grandes benefícios a partir de então. Ou seja, a Genial, com essa mudança, ela realmente faz com que os clientes vão retirar os investimentos em massa. Só que no nosso canal do Black Card Luxo, nossos membros, Iniciante Pleno Viagens, foi uma tortura hoje, foi uma bordoada de mensagens falando que vão retirar os investimentos da Genial. Então, a Genial, que levou os clientes com 50, com 100 mil, 200, 500 mil, vai sentir o peso da retirada em massa de clientes, retirando o dinheiro da corretora, justamente por causa dessa ação. Então, você observa que, de todos que fizeram essa mudança, a Genial é a operação mais drástica para gastar no cartão. Ou seja, ela obriga você a gastar 6 mil por mês, para que você tenha os gastos médios nos últimos três meses, para que você possa usufruir dessa sala VIP. Ou um gasto, na última fatura, de 20 mil reais. Ou 200 mil, para que você tenha 200 mil nos últimos três meses, para você poder usufruir dessa sala VIP. Ou seja, vai ser um cartão controlado para a sala VIP. Então, vai ter um controle maior nas salas VIP, impedindo que você use dentro das normalidades comuns do cartão. Ou seja, imagina, você tem que ir na sala VIP, se preocupar se você gastou nos últimos três meses, 6 mil reais, para poder usufruir dessa sala VIP. Acaba não sendo vantajoso. Imagina você ter que saber se você gastou 20 mil nos últimos três meses, confrontando a fatura, para saber se pode usar a sala VIP. Imagina você na sala VIP, sendo barrado, porque o banco falou que você não tem um gasto médio de gasto. Olha que horror. Agora, 200 mil reais é pesado, hein? 200 mil reais é pesado para um cartão desse, porque é na Porto Seguro, 100 mil reais investido, você não paga anuidade nem do Black, nem do Infinity, e tem 10 acessos no Lounge Key, no Dragon Pass ou no Priority Pass. Então, são 10 no Lounge Key, 10 no Visa, Dragon Pass ou Priority Pass, com os dois cartões, são 20 acessos, e mais três cartões nacionais, com 20 cada um. Ou seja, então, a Porto, nesse caso, é melhor que o da Genial. Pontuação de até 3,5 pontos, ou seja, gastar 20 mil reais na Porto, você tem 3,5 pontos, né? Por dólar, aqui vai ser 2,1, praticamente com o dólar. Então, realmente, nessas condições, a Genial deixa desejado. Se tornando um cartão comum a partir de então. Está aí para vocês as mudanças radicais da Genial, que para mim, pode chegar ao fim. É sobre esse assunto que nós tratamos aqui no canal hoje. O maior canal de cartões e bancos do país. Canal Cartões de Crédito Alta Renda. No site da Genial, já está atualizada a informação. Esse post que vocês estão vendo, que o Danilo está colocando, que o Fernando recebeu, é membro do canal, também todos estão recebendo na data de hoje. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Seguindo a gente aqui, dá um like no nosso canal, o maior canal de cartões e bancos do país. Vamos para os abraços, então? Danilo Barbosa, um grande abraço. Dalton Luiz, de Curitiba. É, meu amigo Dalton do Frio. Um abraço para você também. Edinho Vieira, um grande abraço. E você, antenado, com Anderson Dick, aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Rafael Levi, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.